É sucesso, é mano, DJ Junto com as amigas, o bumbum vai no chão Se só é dança, entrega, leva o baile à loucura Noite essa, chama as amigas pra medicar bumbum E ela trava, rebola, arrebenta, ela empina, acerta e machuca Essa mina na dança arrebenta, e na minha mente imagina loucura É no refrão, que deu o bumbum, simpão, bumbum, 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 bumbum Que tá sentindo e rebola Bumbum, 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 bumbum É no refrão, que deu o bumbum, simpão, bumbum, 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 bumbum Senta aqui que rebola Bumbum, 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 bumbum Senta aqui que rebola É sucesso, é mano, DJ Meu som virou inspiração Quando ela tá junto com as amigas, o bumbum vai no chão Desciou, virou inspiração Quando ela tá junto com as amigas, o bumbum vai no chão Se sua dança entrega, leva o baile à loucura Noite é essa, chama as amigas pra medicar Bunga, ela trava, rebola, rebenta Ela empina, acerta e machuca Essa mina na dança arrepenta E na minha mente imagina louco Bunga, num refrão E teu bumbum se empolga Bumbum, 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 bumbum Que cacento e rebola E teu bumbum se empolga Cê tá aqui que rebola Cê tá aqui que rebola Oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri